E para quem escolheu viajar de avião, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, realiza desde a última quarta-feira a Operação Carnaval nos oito aeroportos mais movimentados do país. A fiscalização foi reforçada principalmente nos terminais do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. A Operação Carnaval termina no dia 15 de fevereiro. Você sabe quais são os seus direitos quando está viajando de avião? Sabe o que fazer se o seu voo for cancelado ou atrasado? Não, eu lembro só da questão dos caras pagarem um lanche para você se fosse ficar mais de duas horas e eventualmente dar uma solução se você fosse ficar muito tempo. Talvez pagar a hospedagem, o seu transporte até um lugar para você dormir, se for necessário pernoitar. Essa eu tinha noção, mas não. Imagina só, você está esperando um voo com hora marcada, querendo chegar logo ao destino para se divertir no Carnaval ou mesmo descansar. E o que acontece? O voo atrasa. Você fica irritado e quer resolver o problema. Você pode e deve resolver usando os seus direitos. As companhias aéreas têm a obrigação de cumprir uma série de medidas para garantir o direito dos passageiros. Por exemplo, não devem praticar overbooking. O passageiro deve sempre ser informado se acontecer algum atraso ou cancelamento de voos. Se esse atraso for de mais de uma hora, o passageiro tem direito a usar o telefone ou a internet. Se o atraso for de mais de duas horas, ele tem direito à alimentação adequada. E se o atraso for de mais de quatro horas, o passageiro deve receber acomodação ou até mesmo hospedagem. Caso os passageiros se sintam lesados de alguma forma, a orientação da agência é para que procurem a empresa aérea para solucionar o problema. Se isso não acontecer, o passageiro deve ligar para o número 163 da ANAC e fazer a denúncia. A nossa expectativa é que as empresas cumpram com todas as normas de atendimento ao cidadão, ao passageiro. Que a gente tenha poucos problemas durante o período de carnaval e que o passageiro tenha um carnaval tranquilo. A Edilene nunca teve voo atrasado. E agora então que ela vai passar o carnaval em Salvador com as amigas, é que ela quer ter certeza de que nada vai dar errado. Cancelar nem pensar. Pensamento positivo.